Se segura na cadeira, violonista, que na aula de hoje eu vou desvendar um mistério, eu vou te contar um segredo que tira o sono de um montão de gente que toca violão. Eu vou te ensinar a descobrir, a entender e a empregar na prática aqueles famosos acordes SUS. Meu Deus, que acorde é esse? O que eu faço quando vejo um acorde desse na música? O que eu faço para colocar um acorde desse na música que eu toco? Os efeitos que esses acordes causam na harmonia são lindos e é muito mais fácil do que você imagina. Então, para você saber desse passe de mágica, vem comigo nessa aula. Mas antes, é claro, não deixe de dar aquele mega like para ajudar o professor Jean no crescimento do canal. Clica ali no joinha e vai estar ajudando demais. Também se inscreva, ative as notificações, é claro, e me siga no Instagram, porque todo dia está bombando conteúdo de violão por lá. Mas bora para a aula, que é tiro curto, mas como sempre é mais uma daquelas aulas para deixar o seu violão em outro nível. Vem comigo! E aí você está lá tocando sua música, aparece lá um tal de Laços 4. Você já sabe que tem alguma coisa a ver com quarta, né? Aí aparece lá um tal de Sol com sétima, Sus, Sus 4. Cara, tem um montão de Sus para lá, Sus para cá, Sus para lá, Sus para cá. Que acorde é esse? Para que ele serve? Como que eu faço para entender esse acorde e para colocar esse acorde na música? Porque esse acorde é muito mais fácil, como eu falei, do que você imagina. E eles causam uma mudança, uma melhoria na harmonia, nas músicas. Nossa, para tirar muita onda mesmo. Mas ele tem um passe de mágica. É algo que você vai ficar surpreso quando entender. Porque eu tenho certeza que você nunca imaginou. Primeira coisa, o que é Sus? Não, não é um acorde machucado ou doente que foi lá para a fila do Sus para conseguir uma vaga no médico tal. Não, não. O Sus não é esse Sus. O Sus é um acorde sustenido. Não, também o Sus não significa sustenido. Na harmonia funcional, o Sus representa suspenso. Ah, beleza. Mas como assim suspenso? Um acorde Sus é um acorde que suspende a terça de cada acorde. Ele não tem terça. Por isso que ele é suspenso. É um acorde que não tem terça. Certo? Geralmente, essa suspensão da terça vai ser para acrescentar duas notas. Ou a nona ou a quarta. Ou seja, eu tenho um acorde Sus 4. Significa que eu suspendi a terça e coloquei a quarta no lugar dela. Ah, eu tenho um acorde Sus 9. Significa que eu suspendi a terça e coloquei a nona no lugar dela. Certo? Por que isso acontece? Porque, por exemplo, vou dar o exemplo aqui no Lá maior. Às vezes a gente vê esse Lá aqui, que é só dois dedinhos. E tem um montão de gente que chama esse Lá aqui de Lá com nona. Ele tem nona, claro. Mas não é simplesmente um Lá com nona. Porque cadê a terça dele? Cadê a nota desse Lá aqui que determina se ele é maior ou menor? Já que a nota que determina se o acorde é maior ou menor é a terça. Hum, não está aqui. Esse acorde é um acorde Sus. É um acorde que suspendemos a terça e colocamos a nona. Então é um Sus 9. Da mesma forma que esse Lázinho aqui, que tem esse dedinho escorrido lá para a terceira casa. Ah, é um Lá com quarta. Alto Lá. Esse acorde é um acorde suspenso. Eu tirei a terça para colocar a quarta. Certo? Então é um acorde sus 4. Então o sus significa isso, para início de conversa. Ainda não é o segredo. Mas para você já entender. Quando você vê um acorde sus, significa que ele é um acorde suspenso. Que ele é um acorde que eu tirei a terça, eu suspendi a terça para colocar alguma nota. Principalmente a quarta e a nona, como eu falei. Por isso que geralmente você vai ver tal acorde sus 4, tal acorde sus 9, em muitas cifras tal acorde sus 2. A segunda e a nona são a mesma nota, teoricamente. Mas então é isso. Suspendi a terça e coloquei essa outra nota. Mas agora que você já sabe o que é o sus e que nota que ela suspende e qual nota que ela coloca. Caraca, isso aqui é um passe de mágica. Como que a gente faz para colocar esses acordes na música? Vou dar um exemplo aqui num dó sus 9. É muito normal esse acorde aqui. Pestaninha lá, como se fosse fazer aquele dó estilo si, estilo lá aqui, na terceira casa. E tiro o dedo da segunda corda. E tem um montão de gente que usa muito isso, né? É uma sequência de três acordes sus. O dó sus 9, o ré sus 9 e o mi sus 9. Eu não tenho terça nesses acordes. Eu tenho só a nona no lugar da terça. Certo? Então você já deve ter se deparado com esses acordes aqui. Agora o mistério que você não sabe é esse. Eu fiz esse dó. Muita gente chama de dó com nona e é um dó sus 9. Eu tenho esse dó aqui. Tá. Que acorde que ele está substituindo? Ele está entrando no lugar de que acorde? Ah, está entrando no lugar do dó maior. Ele não pode? Pode. Muita gente não gosta de fazer o dó, né? Ou assim, ou assim. Ele faz assim. Ele pode? Pode. Mas não é só isso. Esse acorde é um acorde sus. Ele não tem terça. Então pensa comigo, violonista. Qual é a nota que determina se o acorde é maior ou menor? Você vai ficar chocado com essa revelação aqui agora. Qual é a nota que determina se o acorde é maior ou menor? A terça. Se a terça é maior, o acorde é maior. Se eu diminuo o meio tom da terça, o acorde fica menor. Beleza? Então se o acorde não tem terça, significa que ele não é nem maior e nem menor. Ou melhor ainda. Significa que ele pode entrar tanto no lugar, no contexto do acorde maior, quanto no contexto do acorde menor. Quer ver? Eu vou dar esse mesmo exemplo aqui desse dó aqui. Dó 9, né? Que na realidade é um dó sus 9. Eu tirei a terça desse acorde que está aqui, olha, na segunda corda. Dó maior. Tirei essa terça. Para colocar a nona. Então ele virou um sus 9. Só que não necessariamente ele tem que entrar no lugar do dó maior, porque ele não tem terça. Então ele vai servir tanto para entrar no contexto do dó maior, quanto no contexto do dó menor. Se liga, eu vou tocar o dó maior e o dó sus 9. Dá para fazer arranjos lindos, olha. Normal. Nesse contexto, ele contribuiu na harmonia maior. Mas como ele não tem terça, eu posso trabalhar esse acorde sus 9 também no menor. Dá uma olhada no dó menor. O dó sus 9 pode entrar aqui também. E da mesma... Já gostou, né? Já gostou. Sentiu que a aula está esquentando. Eu vou te mostrar um passe de mágica aqui daqui a pouquinho. Você vai ficar de boca aberta. Mas da mesma forma, esse acorde sus, o sus 9 que a gente fez, o sus 4, é a mesma coisa. Ele pegou a terça, eu tirei a terça desse acorde e coloquei a quarta no lugar. Significa que ele pode tanto ser usado no lugar do acorde maior, quanto do acorde menor. Dá um exemplo aqui nesse mesmo dó. Vamos supor que a música seja em dó maior. Eu tirei essa terça aqui e aumentei meio tom, ela virou quarta. Então virou um sus 4. Eu posso tocar esse sus 4 junto com o dó maior para criar arranjo. Ré, Ré sus 4. E Ré, Mi, Mi sus 4. Mi, Mi sus 4. Mi, certo? Mas eu também posso usar o acorde sus 4, como ele não tem terça, para criar arranjo com o acorde menor. Dá um exemplo ao dó menor agora. Posso fazer o dó sus 4. E dó menor. Ré, sus 4. Menor. Ó. Mi sus 4. Mi menor. Esse é o segredo que estava trancado. Não acabou. Segura na cadeira que ainda vem mais aí. Mas esse é o segredo trancado. Há sete chaves e que muita gente não sabe. O acorde sus, ele pode ser utilizado para criar arranjos, tanto em cima de acordes maiores, quanto de acordes menores. O acorde sus 4 e o acorde sus 9 significa que eu tirei a terça e coloquei a quarta, virou sus 4. Tirei a terça e coloquei a nona, ou a segunda, virou sus 9, virou sus 2. E esses acordes trabalham tanto com os maiores, quanto com os menores. Eu vou dar exemplo agora em dois dos acordes mais conhecidos e mais usados por vocês, violonistas, para a gente criar arranjos. Você vai ver que a sua música nunca mais vai ser a mesma depois que você aprender isso. Mas antes, já deu o mega live? Estou aqui olhando, aqui ó, te encarando. Já foi lá, clicou no joinha para ajudar o professor Jean. Brincadeiras à parte, não custa nada. Clica ali no joinha, vai ajudar demais no crescimento do canal. Também se inscreva, ative as notificações. É uma mega, mega novidade. Se você gosta das minhas aulas, da minha didática, do meu jeito de ensinar violão, lancei o meu curso de violão na Hotmart com a minha própria metodologia, a MGTV. O curso está lindo e é do zero. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações do curso. E é claro, de quebra você vai conhecer um pouquinho da história musical aqui do seu professor. Mas bora lá, pega o seu violão e segura essa pedrada porque agora é para o seu violão explodir. Dentro desse pensamento que a gente já viu dessa aula aqui, que pode parecer simples, mas que já desvendou esse mistério para uma infinidade de violonistas que estão assistindo, a gente vai trabalhar com esses dois acordes, tanto a parte maior quanto a parte menor. Olha, o Lá e o Ré são acordes que a gente usa muito no tom de Lá maior. Lá maior e Ré maior. Até aí, tudo bem. Quantas vezes você já viu, por exemplo, que tirando esse dedo as pessoas chamam de Lá com nona? Já sabemos que não tem terça. Então, isso aqui é um Lá Sus 9. A mesma coisa do Ré. Tirei o dedinho aqui, olha, da primeira corda, Ré com nona. Tem nona, mas isso aqui não tem terça. Então, é um Ré Sus 9. Da mesma forma, no Lá, chegando o dedinho para frente, vai ser um Lá Sus 4. Porque eu tirei a terça e coloquei a quarta, que é a nota Ré. Da mesma forma, o Ré, o dedinho aqui na terceira casa, primeira corda, Ré Sus 4. Porque eu tirei a terça e coloquei a quarta, certo? Então, temos Lá, Lá Sus 9 e Lá Sus 4. E temos Ré, Ré Sus 9 e Ré Sus 4. Esses acordes são mágicos. Eles transformam qualquer música, eu vou te mostrar agora, qualquer música tocada. no tom de Lá maior ou de Lá menor. É isso mesmo. Você não está enganado, não falei errado, não me confundi. Como eles são acordes Sus, eles podem entrar tanto para ajudar na harmonia, para criar arranjos em Lá maior, quanto em Lá menor. Como eu já expliquei, o Ré é a mesma coisa. Esses acordes vão criar arranjos no Ré maior e vão criar arranjos no Ré menor. São acordes suspensos, não tem terça. Então servem para os maiores e menores. Dá um exemplo, vou tocar esses dois acordes, Lá maior e Ré maior, criando arranjos com o Lá Sus 9 e o Lá Sus 4. O Ré Sus 9, Ré Sus 9 e o Ré Sus 4. Se liga, Lá maior, um passo de mágica para você aplicar nas suas músicas. Fica muito maneiro. Ré De novo. Criando arranjos. Nossa, isso aqui se você faz nas suas músicas no tom de Lá maior, também no tom de Ré maior, porque também usa esses dois acordes, isso aqui fica maneiro demais. Fica muito legal criar esses arranjos com quartas e nonas usando o acorde Sus. Mas, como eu falei, se o tom for Lá menor, eu vou ter o Lá menor e vou ter o Ré menor. Mas são esses mesmos acordes que eu uso para criar os arranjos. O Lá Sus 9 e o Lá Sus 4. O Ré Sus 9 e o Ré Sus 4. E você pode usar desse jeito em qualquer tom que sempre dá certo. Esses acordes substituem tantos maiores quanto os menores e os arranjos são lindos. Se liga nesse exemplo aqui então, trabalhando com o acorde Sus 9 e Sus 4 no Lá menor e com o Ré Sus 9 e Sus 4 no Ré menor. Se liga. Tom menor é bonito, né? Vê, Julião. Agora é, Julião. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a onda está tirada e mistério, segredo, revelado. Pode bater palma porque isso aqui é maneiro demais. É para deixar o seu conhecimento sobre música, sobre violão lá no alto e a sua habilidade do violão lá nas alturas também. Muito obrigado a você que ficou comigo em mais essa super aula. Espero ter conseguido te ajudar muito a evoluir mais um pouquinho no violão com esses segredos do acorde Sus que eu te revelei hoje para colocar nas músicas e tirar muita onda, hein? Já estou aqui, como sempre, ansioso pela nossa próxima aula. Foco e fé, Deus na frente, sempre. Te espero lá.